Bom, a gente vai fazer uma questão do Enarjo 2019. A figura abaixo representa uma estrutura para cobertura em madeira formada por tesouras e peças de trama secundária, terças, caibros e ripas, bem como telhas cerâmicas ou de concreto. Em relação a esse tipo de estrutura de telhado, avalie as afirmações abaixo. Aqui nessa imagem a gente tem uma trama de telhado, né? Onde ele mostra aqui que são terças, caibros e ripas. Bom, aí o exercício pede para que a gente encontre a alternativa correta da questão. E com isso a gente vai saber definindo quais são as alternativas falsas e as verdadeiras e verificar, né, se nessas alternativas que a gente tem, se é realmente o que a gente definiu. Bom, o tópico 1, ele nos dá. Se a distância entre a tesoura tivesse que ser alterada no telhado, isso afetaria o dimensionamento das terças? Sim, porque se você tivesse um espaçamento maior, isso daria um aumento fletor maior, você concorda? Ou, consequentemente, você teria que aumentar a seção, né, das terças e para fazer com que, de alguma forma, esse momento não fique tão grande e o trabalho consiga resistir a esses esforços, né? Aí, consequentemente, né, esse tópico 1 é verdadeiro, porque isso afetaria o dimensionamento das terças. O tópico 2, ele nos dá. Se as telhas empregadas cerâmicas ou de concreto fossem substituídas por telhas de fibra, cimento ou de aço, a trama do telhado dispensaria os elementos caipro e ripro? Sim, porque as telhas de fibra, cimento ou de aço, elas são bem mais leves do que as de cerâmicas ou as de concreto. Então, elas não necessitam da mesma estrutura do que as de cerâmicas ou as de concreto. Então, essa alternativa, ela é verdadeira também. Bom, o tópico 3, ele nos dá. Para proporcionar melhor estanqueidade à água e maior durabilidade às estruturas de cobertura em madeira, é aconselhável a subcobertura, as quais são vendidas em rolos e devem ser instaladas logo acima das tesouras, antes da colocação das terças. Na verdade, essa alternativa, ela está errada por conta que o telhado, por si próprio, ele já deve ter, já deve ser estanque, né? Porque senão não faria sentido. Eu tenho que colocar uma manta de... Uma manta impermeável em relação à estanquidade da água em um telhado, senão o telhado perderia totalmente a sua função. Então, essa... Esse tópico é falso. Bom, sobre o tópico 4, eles nos dão. As terças devem ser posicionadas preferencialmente sobre os nós da tesoura. Caso contrário, acarreterão flex com pressão as barras do bando superior da tesoura, diminuindo sua capacidade resistente. Sim, por conta que quando você coloca uma terça sobre o 9, ele distribui melhor as cargas. Por isso, essa alternativa é verdadeira. Porque se você colocasse em qualquer lugar, poderia ocorrer uma deformação excessiva. Entendeu? Aí, por isso que a gente coloca sobre os nós. Portanto, a gente tem que a nossa alternativa verdadeira é a letra B. B de bola. B de bola. B de bola. B elezers. Obrigado.